Luz improvisada mesmo. Fala São Paulina, fala São Paulina, fala você, ser humano que tá chegando aqui pro Tricolor em Pauta, senhoras e senhores. Hoje é um vídeo muito diferente, hoje nós vamos fazer um react, mas é de jogador. Não é de jogos, como vocês estavam acostumados no ano passado aqui, no 2021 do Tricolor em Pauta, que foi cheio de reacts de jogos do nosso Tricolor. Mas, né, como vocês podem ter percebido no canal, tenho feito muito mais live, tá numa outra pegada aqui o canal, não significa que eu vou deixar de fazer reacts, e hoje a gente tem um react especial. Eu vou reagir a um cara que muita gente, muito torcedor São Paulina, muita torcedora São Paulina, muitos Tricolores, muitos Tricas, muitos soberanos ainda gostam desse cara, outros não podem ver pintado de ouro. Eu tô numa série aqui de só trazer cara que dá essa polêmica, né? Nunca que eu vou trazer uma unanimidade tipo o Luiz Fabiano, não, se bem que até o Luiz Fabiano gera polêmica. Hoje a gente vai fazer um react do Cuevadinha, da época que ele jogava no São Paulo, e também da Seleção Peruana, outros clubes que ele atuou, o Toluca. Eu peguei aqui, deixa só ver o nome do canal, rapaziada, do IR Futebol. O IR Futebol, vocês viram o sotaque, ó? O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, e essa luz improvisada tá acabando com o meu olho. Pimba! Nossa! Por que que todo vídeo de jogador, todo vídeo de futebol, tem sempre uma música eletrônica estralando? Aí, vocês não vão ouvir, não vai estar tão... O sobrinho do Raí apresentando com o Eva, misericórdia, misericórdia. Ele errando o escudo. Nossa, o Júlio Tavares e o Gilberto abraçando ele. Era o time do Série de 2017, inclusive, né? Eles na Seleção Peruana. Mas eu tô olhando pra baixo pra assistir. Nossa! Nossa, essa giradinha aí matou, hein? Ah, a famosa cavadinha no Cássio. Dali pra frente virou cuevadinha. Chute de fora da área pela Seleção Peruana. Eu sentia que o cueva se entregava mais, dava mais o sangue na Seleção Peruana do que no São Paulo. Eu sentia um pouco... Nossa, esse passo pro Michael Suel. Esse gol do Michael Suel que tirou de vez a gente do rebaixamento em 2017, inclusive. Valeu por esse gol, Michael Suel. Nossa, eu vou abaixar o volume aqui. Tô até sentindo que eu tô gritando. Ai, saudades, Luiz Araújo. Luiz Araújo, maravilhoso. Olha lá, ele só metiu uns golaços na Seleção Peruana, mas pipocou na Copa do Mundo, né? De 2018. Pipocou, pipocou. Nossa, o Chaves... O Chaves se esforçou pra não fazer o gol, mesmo assim fez. Aí, olha aí. O cueva quando queria fazer umas coisas absurdas. Pena que era, né? Tinha os probleminhas dele extra-campo aí, né? Meus amigos. Curtia uma itaipada. Nesse clássico contra o Corinthians, ele destruiu. E esse passe pro Marcos Guilherme, hein? Esse jogo contra o Botafogo foi sensacional. É, o pênalti que teve na Copa do Mundo, ele errou, né? Olha. É, se não me engano, foi o primeiro gol dele, né? Logo em cima do Cássio, em cima do Corinthians. Posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro gol do cueva. Ah, esse gol contra a Chapecoense também era o Murumbi, 11 horas da manhã. Esse jogo aí, meu Deus, sobrou sol pra todo mundo. Olha. Quando tava em forma e quando tava compromissado com o time, esquece. Quando tava sem a Itaipava, esquece. O cueva era destruidor. A galera já vai comentar, destruidor de galinhas. Inclusive, nessas análises de jogadores que a gente for fazer aqui. Ó, o gol do Prato também. Ele fez um igualzinho contra o Palmeiras. Comenta aí se você traria de volta o cueva ou não, né? Ainda mais hoje, no dia que eu tô gravando, foi no dia seguinte a nossa derrota pro Red Bull Bragantino. Eu não sei quanto que vai ao ar. Mas comenta aí se você traria o cueva de volta. Se você acha que ele ainda tem bola pra jogar. Se for cobrado, né? Se ficar em cima dele, ele joga. Bastante gol de pênalti do cueva aqui. Eu não lembrava que ele tinha tantos gols de pênalti assim. E quando ele tava com a camisa 3, ele jogou mais do que quando tava com a camisa 10. Isso também é impressionante. Nossa, aí o goleirão também, hein? Goleirão também, pelo amor de Deus. Nossa, muitos gols de pênalti do cueva pelo São Paulo. Eu lembrava dele ter tantos gols de pênalti. Ah, ainda desse clássico contra o Corinthians que ele destruiu. Destruiu. Arregaçou, arregaçou. Mais um de pênalti. Caramba, meu. Cueva só fez gol de pênalti no São Paulo? Impressionante. Eu não lembrava dele ter tido tantos gols de pênalti. Eu sabia que ele tinha batido alguns. O do Cássio... Nossa. Olha esse quase olímpico, eu lembro. Nossa, o goleiro ainda deu uma piruzada ali. Uma pena que não tinha barra, não tem uma cabeça tão boa, né? Porque é um baita jogador. Eu não traria de volta, mas é uma polêmica aí que eu vou deixar para vocês e responder nos comentários. Vocês trariam de volta o cueva? Rapaz, esse gol contra o Botafogo... Só o cueva não desistiu da jogada do zagueirão. Estava em Nárnia. Acabou os lances aqui. Pimba. Deixa eu tirar aqui meu fone. Uma música eletrônica estourando aí para ver os lances do cueva. Deixa eu pendurar aqui mesmo que não tem problema. Eu não traria de volta. Mas quando ele estava afim de jogar, ele destruía, hein? Ele destruía. Inclusive, no comecinho do Rogério Senna como treinador, eu pensava assim, pô... Acho que o Neymar está para o Paris Saint-Germain, assim como o cueva está para o São Paulo. Era esse o meu pensamento de tanto que eu gostava do cueva e do tanto que ele me decepcionou. Eu vou deixar para os senhores e para as senhoras comentarem aí embaixo se vocês trariam ou não o cueva de volta. O que vocês acharam da passagem dele para o São Paulo? Vai ter muito. Vai ter muito jogador aqui que eu vou trazer para vocês do passado recente, do passado passado pra caramba, tipo anos 70, 80, 90. E eu quero que vocês deixem sugestões aí nos comentários. Tamo junto e tamo São Paulo! Tchau!